Ander Sonde Interlagos Exatamente Aquele tempo de Interlagos era Sensacional Muita briga aí dos desenvolvidos Aqui na Race Valley Os idealizadores da pista A equipe da FASP Federação Todo mundo trabalhando junto Muito bom que a gente conseguiu o campeonato De volta aqui pra gente Lotado né? Cheio Tá sucesso São Pedro ajudando Ninguém esperava isso E só lembrando O Anderson é pai do Luiz Felipe Que tem o Drag Junior Conta um pouco pra galera Como que tá a cena da Drag Junior Que eu sei que É uma cena que tá crescendo Vários Drag Junior aí Que tá pra vir agora Que estão construindo Mas você é mais gabaritado do que eu Pra falar da Drag Junior Eu tô nessa há dois anos Meu filho começou com Cinco anos No esquema de treinamento Nós viemos pra esse vale aqui Pra treinar ele sozinho A família Porte Quem nos colocou nisso né? Graças a eles Hoje meu filho anda né? Levo muito a eles É E eles Que a maior parte A maior parte do que a gente usava Até então no Dragster Junior Tinha que vir de fora Se não vinha de fora Era adaptado Porque a demanda da Drag Junior É muito pouca Então não compensava fazer uma linha de produção E pô E trabalhando Com alguns chassis eles começaram A colocar algumas crianças pra correr E daí de Posso estar enganado Mas de um ano e meio Dois anos pra cá A AG Componentes lá Do Fernandes de Duane Eles nacionalizaram O Dragster Junior Eles desenvolveram um chassi Começaram a produzir muita coisa Isso barateou O custo do negócio né? Então Você vê que Vem tendo muitos Hoje Ano passado mesmo A nossa categoria né? A categoria que o meu filho anda Que é Que é a de acesso A D Ela contava com Cinco, seis Dragster Junior Hoje a gente está começando Com quase dez Só nela Fora C Fora B Então você vê que E fora pelo que Eu converso com o pessoal Lá da AG Eles estão com fila aí De produção O pessoal esperando É isso que eu ia comentar Que eu ia perguntar Hoje Um pai que quer colocar um filho Pra andar na Dragster Junior Não consegue colocar Não consegue Não consegue Mais acessível Que alguns anos atrás Isso De cinco anos pra cá Barateou pela metade Vamos falar dessa forma É bastante Barateou bem Óbvio que a gente tem aí É Que levar em consideração também Que tudo que é importado Graças ao nosso governo É taxado Imposto Frete Variação de dólar Tudo isso carece um monte Então não é que o produto Não é que o Drag Junior Com os itens importados É caro Mas é muito dinheiro Pra nossa realidade É Porque ele vem passando Pro processo de taxa Exato Chega num valor exorbitante Pra você comprar Na loja Demais E na minha concepção Então assim Pra fazer E aí Pô é legal porque Todos os pais Eles estão A gente tem um grupo De whatsapp Da Dragster Junior Da categoria Tem um site Você tem um site Dragsterjunior.com.br Dragsterjr.com.br Que lá tem Que lá tem Da informação de todos os pilotos Idade Cidade Tem informação Tem algumas informações De como entrar na categoria O que ela pede de regulamento Que o regulamento visa muito segurança das crianças hoje Legal Legal Então hoje Então está organizado Vamos falar assim A galera Quem quiser hoje entrar Colocar um filho pra entrar Ele consegue antes disso Tomar todas as informações Ah com certeza Vocês ficam Contato Eles conseguem entrar em contato fácil Sim Com vocês Pra poder saber sobre regulamento O que o carro precisa Custo Entendeu Assim E obviamente né Comercialmente falando Os cabeças Hoje Do desenvolvimento Da Dragster Junior Também estão dispostos A atender Estão à disposição Pra atender Então se você procurar As recomponentes Eles vão dar todas as informações Todas as informações Se vocês procurarem O Henrique Porte lá Dominator Performance Ele vai dar todas as informações Porque Ele continua também Com essa produção Dos Dragster Junior O nosso inclusive É dele né A gente faz parte Da equipe Dominator Então Informação Tem Hoje Está bem organizado Está bem encaminhado E Está bem Não digo difundido Mas está em vias dele Está caminhando Não Mas é Mas o legal também É ter o incentivo No caso da família Do pai e da mãe Ah principalmente Estar junto Participar Essas crianças É Não foi o meu caso Por exemplo Eu não cresci Numa pista de corrida Aham Agora a gente Você principalmente Está conseguindo proporcionar Isso para o seu filho Está crescendo Nas piscinas de arrancada Sim Então Essa questão do racha de rua É uma coisa que ainda Atrapalha demais O crescimento da nossa categoria Sim Isso é fato E Hoje a gente tem a oportunidade De mostrar para o nosso filho Desde pequeno Que Acelerar é bom A velocidade é bom A adrenalina é bom Desde que Deja no lugar certo Um local controlado Um local Que é construído Para se praticar isso Exatamente Então é bacana Porque a gente já Cria uma cultura nova Para ele né E essa aí É a nossa ideia Transformar Dragster Junior Uma nova safra de pilotos né Quem sabe Um dia É Você imagina toda essa molecada Crescendo com isso Com a cabeça desse jeito Crescendo a pilotar Aprendendo a pilotar Aprendendo a conhecer As características De um carro de corrida Sim E você também tem o cenário Do desenvolvimento da criança Aqui ela tem que seguir regras Ela tem que seguir regulamento Sim Ela tem que ser instruída ao máximo Para não causar Ou sofrer um acidente Então é Psicologicamente falando É muito interessante É muito importante Para eles também É legal Vale a pena conhecer Cara foi legal Essa troca de ideia aí Até para conhecer Até para quem não conhece A Drag Junior Tem o site Ele já falou o site Tem várias pessoas aí Que podem dar suporte E até você que entusiasse E não conhecia A categoria Drag Junior Tem uma molecadinha aí Mandando muito bem Na categoria Que dá o sangue Lá na pista Hoje a partir dos 6 anos de idade A criança Olha 6 anos de idade Isso aí Cara Valeu Essa conversa Vocês vão ver O Dragster Junior Do Luiz Felipe Andando na pista Vou passar algumas imagens De ele acelerando aí Qualquer informação Eu vou colocar na descrição Do vídeo aí O endereço do site Para quem quiser acessar Saber como funciona Tem bastante coisa lá Demorou? Muito obrigado Valeu Galera se liga aí Que tem muita coisa ainda Essa semana que vocês vão assistir Aqui de Tremembé Primeira etapa Do Paulista do Arrancara 2017 Vocês assistindo aqui No nosso canal Dá aquele joinha Se inscreve no canal Clica no gostei Demorou? Um abraço Valeu O que é isso? Se inscreva.